Esse é um lugar de paz, é um lugar de ouvir a Palavra de Deus, de aprender sobre a Palavra de Deus. Então abra o seu coração e deixa Deus falar com você. Bem, queridos, nessa noite eu queria começar falando com vocês numa história que é bem conhecida, que é a história do filho pródigo. Ah, eu sei que a maioria de vocês já conhece a história do filho pródigo, mas a história diz que o filho, um pai tinha dois filhos, e o mais novo procurou o pai e disse assim, pai, eu quero que você me dê a parte da sua herança, da minha herança. É bem importante a gente entender que o filho só deve receber a parte da herança quando o pai morre. Mas esse filho se adiantou. Ele falou para o pai, ele disse, eu quero que você me dê agora a minha parte da herança. E eu acho interessante que o pai não negou a parte da herança para ele. O pai pagou, o pai entregou para ele. O que ele entendia que era a parte da herança do filho mais novo. E o que o filho mais novo fez? Passado alguns dias, o filho saiu de casa. Interessante que acho que ele esperou alguns dias para parecer que não tinha nada a ver com receber da herança. E ele foi embora. E aqui a história diz que ele gastou o dinheiro que o pai lhe deu de uma maneira bem extravagante, bem assim, com as prostitutas. Com festas, com os amigos. Em outras palavras, ele desfrutou cada centavo daquele minuto, daquele dinheiro. Digamos assim, cada centavo da maneira que ele achava que devia ser gasto. Talvez, vivendo com o pai, ele pensava assim, meu pai não sabe gastar dinheiro. Você já teve essa mesma sensação? Especialmente quando nós somos mais jovens. Nós olhamos para pessoas e dizemos, mas essa pessoa tem tanto dinheiro, mas não sabe viver. Nós olhamos para alguém e dizemos, essa pessoa tem tanto dinheiro, mas eles não sabem como viver. Se eu tivesse esse dinheiro, eu aproveitaria. Se eu tivesse tanto dinheiro, eu gostaria. Acontece que o dinheiro acabou. E veio, então, uma grande fome naquela região onde ele estava vivendo. E ele não tinha mais nem o que comer. Mas ele conseguiu um trabalho. E o trabalho dele era alimentar os porcos. E a comida dos porcos era uma comida muito ruim. Mas a fome era tão grande. Diz que ele tinha até vontade de comer a comida dos porcos. Mas o mais interessante é que a história diz que ninguém, ninguém lhe dava nada. E aí ele começou a lembrar dos tempos em que ele vivia na casa do pai. Quantos aqui já passaram uma dificuldade e lembrou dos dias bons? É difícil, não é? Este fim de semana nós estamos sabendo de um terremoto que atingiu o Nepal. E até agora já está em quase 3 mil mortos contados. E muitas pessoas sem a sua casa. Sem um lugar para dormir. Sem o que comer. E desesperado porque não sabe o que vai acontecer. porque não encontraram os seus amados, os seus familiares. Enfim, talvez se nós nunca estivermos em um lugar desse, nós nunca saberemos o que realmente acontece em um lugar como esse. Eu ouvi um repórter dizendo em outra ocasião que ele esteve em um lugar desse e além de todo o caos que se instala no lugar ainda tem o mau cheiro dos corpos mortos espalhados por toda a cidade e todo o lugar. Enfim, o que é muito importante que eu quero trazer nessa noite aí nessa história ele começa a lembrar dos tempos que ele vivia na casa do Pai. Ele começa a lembrar dos tempos que ele vivia na casa do Pai. Ele começa a lembrar dos trabalhadores que os trabalhadores tinham comida que os trabalhadores tinham comida que os trabalhadores tinham lugar para ficar. É exatamente nesses momentos que nós pensamos assim eu tinha tudo e eu não sabia eu era rico e eu não sabia eu não valorizei mas essa história eu só quero que você entenda para que ela entre no seu contexto. Então o filho pensou eu vou levantar e vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir ao meu pai que ele haja de misericórdia que ele me perdoe e eu vou dizer para o meu pai pai eu pequei contra ti eu pequei contra os céus eu já não sou digno de ser chamado teu filho mas trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores e a história diz que esse menino esse rapaz se levantou e foi para a casa do seu pai e a história diz que esse jovem chegou e foi para o seu pai e a Bíblia diz que de longe o pai o reconheceu e o pai se alegrou e o pai rejeitou e quando ele chegou ele estava todo mal vestido ele estava todo sujo e o pai então disse troque essa roupa dele traga uma roupa nova coloque o anel no seu dedo e vamos festejar e diz traga agora o bezerro gordo para que nós celebremos e é interessante que assim eles fizeram mas o que aconteceu desse momento em diante nesse momento é a mensagem que eu quero que você entenda está a partir deste momento porque sempre nós ouvimos uma mensagem como esta e nós sempre pensamos nas pessoas que estão do lado de fora da igreja nós pensamos em pessoas que nós dizemos assim eles são miseráveis eles precisam de Deus eles precisam vir para a casa do pai às vezes nós estamos aqui e olhamos para os lugares e pensamos meu amigo poderia estar aqui minha família poderia estar aqui esse lugar é tão bom e esse lugar poderia estar cheio de pessoas eu não sei se você já pensou isso mas eu já pensei muitas vezes mas é hora de começarmos a pensar por que muitas pessoas não estão aqui conosco e na maioria das vezes nós culpamos elas mesmas porque elas tomaram atitudes estúpidas como a atitude desse rapaz que saiu da casa do seu pai que gastou a herança que o pai lhe deu passou fome mas agora estava de volta e talvez muitos de nós falam assim eu não teria coragem de fazer isso eu já ouvi pessoas dizerem assim ah eu passei minhas dificuldades mas atrás eu não volto é por que não volto atrás mas aí trazendo de volta a história no ponto que nós paramos nessa noite eu queria falar que existem algumas coisas que elas não só prejudicam as outras pessoas mas elas também prejudicam a nós mesmos ela traz prejuízos para nós para a nossa vida para o nosso relacionamento para o nosso relacionamento com Deus o nosso relacionamento com as pessoas elas nos impedem de viver uma vida melhor mesmo estando dentro da casa do pai para começar veja o que o irmão mais velho fez aqui em Lucas no capítulo 15 aqui a partir do versículo 23 o pai convida todos para celebrar e ele diz porque este filho estava morto e reviveu o versículo 24 e o final do versículo 24 diz e começaram a alegrar agora veja o que acontece a partir do versículo 25 diz assim e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa ouviu a música e as danças e chamando um dos seus servos perguntou-lhe que era aquilo e ele lhe disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro servado porque o recebeu são e salvo agora veja preste atenção no versículo 28 mas ele se indignou e não queria entrar faz uma pausa aqui neste lugar veja bem qual foi o problema do irmão mais velho o irmão mais velho vivia na casa do pai tinha tudo na casa do pai não desperdiçou a sua própria herança tinha provavelmente tudo que ele queria mas quando ele ouviu dizer que o irmão voltou para casa e o pai mandou matar o bezerro gordo e celebrar ele se indignou ele ficou muito mal e por que ele estava mal ele achou que o pai dele era de repente alguém que não entendia nada das coisas será que ele se preocupava com o pai será que ele se preocupava com a mãe será que a sua preocupação era com quem sabe os outros empregados não qual era a preocupação dele a preocupação dele era financeira e o texto mostra isso por que ele se indignou o pai veio falar com ele e o pai começou a insistir com ele meu filho venha meu filho aí o que ele diz para o pai eu tenho te servido há tanto tempo eu tenho sido fiel eu estou aqui contigo trabalhando no pesado agora onde está a preocupação material dele o versículo diz e tu nunca me deste um cabrito para eu celebrar ou me alegrar com os meus amigos ou seja ele reclamou com o pai e disse você nunca me deu nada para me celebrar com os amigos então esse texto mostra que o filho não estava preocupado com o irmão ele não estava preocupado com o pai ele não estava preocupado com os empregados e com mais nada a única preocupação dele era com dinheiro pastor mas por que o senhor está falando isso pastor porque as vezes isto é um problema também nosso quando nós nos preocupamos as vezes opa fulano vem comer na minha casa já vai aumentar a despesa a conta de luz vai ficar mais alta vai gastar mais gás ai não dá eu não posso sofrer esse prejuízo as vezes nós sentimos temos esse tipo de reação as vezes nós nos indignamos porque alguém vem à igreja e senta exatamente no nosso lugar agora chegou aquela pessoa ela só senta no meu lugar ai ele de repente chega dá para dar licença e passa empurrando o irmão para ver se o irmão se toca e se sai do lugar dele as vezes não chega a ser tão exagerado assim como estou fazendo mas as vezes nós temos esse tipo de preocupação nós temos medo de emprestar um dinheiro para alguém e não receber é ou não é verdade olha emprestei 50 dólares para o irmão ali tem um ano até hoje não me pagou você já viu o que está escrito no salmo 37 diz assim o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá e as vezes nós preferimos perder um amigo por causa de 50 dólares e esse amigo nunca mais ele quer ver você ele não vai na igreja que você vai porque ele sabe que você vai estar lá e você vai olhar para ele e o meu 50 você vai tomar dinheiro emprestado dos outros também as vezes as coisas chegam a esse nível e o pior que eu quero que você entenda não é isso olha o que que diz esse versículo no versículo 29 o pai saiu da festa e insistia com o filho para ele entrar para a festa meu filho meu filho vem também celebrar com a gente o teu irmão estava morto mas ele está aqui são e salvo isso não é maravilhoso mas o que ele fez ele reclamou com o pai não entrou que coisa interessante irmãos o que é que isso mostra que enquanto todos estavam celebrando ele estava emburrado com raiva e não desfrutou de nada e aí quem perdeu com isso ele e onde ele estava na casa do pai ele era aquela pessoa que poderia dizer assim eu sou justo porque eu nunca gastei o dinheiro do meu pai talvez você se coloca na mesma posição e quando alguém tão pecador já roubou três cavalos já enganou muita gente bebia usavam drogas usavam drogas viviam uma vida miserável viviam uma vida miserável e aí essa pessoa vem para a igreja entrega sua vida para Jesus e aí você olha e diz ela agora diz que é crente depois que já enganou todo mundo traiu cinco mulheres roubou três cavalos e acha que vai para o céu e acha que vão para o céu tem uma notícia para você pode ser que ele vá para o céu e você não sabe por quê? porque você está julgando ele quando Jesus também morreu por ele lembra dos dois ladrões um ao lado de Jesus à direita e à esquerda um começou a dizer Senhor mas sim já que tu é filho de Deus desce daí tira a gente também faz de novo um milagre igual aqueles que você fez e o outro repreendeu ele mas rapaz nós estamos aqui nessa situação e nem assim você se arrepende aí ele vira para Jesus e diz Senhor lembra-te de mim quando entrás no teu reino ele disse algo interessante também nós merecemos estar aqui mas esse aí não merece ele é inocente e aí Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso a questão que nós muitas vezes não entendemos é que nós queremos julgar as pessoas com a nossa própria justiça quando a justiça de Deus é que é a verdadeira sabe por que isso porque nós julgamos de acordo com o que nós vemos e Deus colocou todos debaixo do pecado a Bíblia diz porque todos pecaram e eles estão separados da glória de Deus então na realidade todos nós merecíamos a morte mas pela graça de Deus assim como o Pai recebeu aquele filho ele nos recebe quando nós nos arrependemos com o coração genuíno ele nos recebe ele te recebe depois nessa história o problema que eu vejo com o irmão mais velho era que ele se enfocava muito nas coisas materiais e ele não conseguia ter relacionamento com seu irmão ele não perdoava seu irmão por causa do dinheiro mas será que esse todo é o problema eu não acho que existem outras coisas também veja comigo abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 20 nesse texto nós temos outra história interessante aí agora nós vamos para uma situação dentro da própria igreja somente envolvendo crentes aí é muito interessante essa história aqui em Mateus capítulo 20 a partir do versículo 20 Jesus tinha doze discípulos e veio então a mãe de dois deles e ela veio falar com Jesus e ela disse Senhor eu tenho um pedido para lhe fazer pois não eu gostaria de pedir que os meus dois filhos se assentassem ao teu lado no teu reino no momento em que tu assumires o reino eu quero o Joãozinho do lado e eu quero o Tiaguinho do outro ok são meus filhos do coração se eu sabe Senhor esses meninos são crentes esses meninos são gente boa demais já viu alguma mãe falar mal do filho eu nunca vi menino crente que nem meu filho ela estava usando o tráfico de influência ela estava assim eu vou lá pedir porque sei que se vocês pedirem não vai funcionar pode deixar que eu sei como pedir mas é interessante aí ela conversa com Jesus Jesus diz assim eu não posso resolver isso porque isso quem decide é meu pai é Deus agora mais à frente preste atenção o que aconteceu no versículo 24 você está comigo aí com a Bíblia aberta aí a história começou a virar fofoca todo mundo começou a saber do pedido da mãe dos meninos lembra que eu falei que Jesus tinha doze discípulos a mãe de dois deles foi lá pedir agora no versículo 24 quando os dez ouviram isto indignaram-se contra os dois irmãos eu acho engraçado sabe por que por que eles devem ter pensado assim como que eu não tive essa ideia primeiro o que é que eles estavam procurando qual era o problema deles o problema deles eles estavam em busca de posição de status eles queriam aparecer olha quando Jesus for rei sou eu que quero estar do lado dele eles eram cabos eleitorais de Jesus eles trabalhavam na campanha de Jesus é tipo se alguém está trabalhando ao lado de um político quando você foi eleito eu quero ser o seu secretário particular era isso que eles estavam procurando eles não estavam preocupados com o reino eles não estavam preocupados com os interesses do reino eles não estavam preocupados se Jesus de fato ia ao trono ou ia para a cruz por que que eles não perguntaram sim Senhor quando estiveres na tua cruz eu quero estar uma à direita e outra à esquerda não ninguém pede esse tipo de coisa por que isso não é glória e as vezes nós também procuramos posições e as vezes ficamos indignados quando o pastor escolheu o fulano para ser vice-presidente eu já contei aqui outras vezes meu pai também era pastor e havia um irmão que era vice-presidente já por muitos anos dele e aí de repente em um determinado ano meu pai decidiu escolher outra pessoa para ser vice-presidente e aí ele não estava na reunião quando ele soube ele teve a mesma reação ele foi na casa do meu pai teu pastor o que aconteceu esse cargo é meu já de lei ou seja eu não posso ser outra coisa a não ser vice-presidente irmãos não é isso que vai mudar a sua vida não é posições não são cargos não é fama o que de fato vai mudar a sua vida é servir a Deus veja o que que Jesus qual foi a lição que Jesus ensinou para eles Jesus disse assim no versículo 25 agora falou para os outros discípulos que estavam com raiva ele disse assim os gentios os mundanos as pessoas que não servem a Deus eles é que estão buscando esse tipo de coisa mas entre vocês não deve ser assim olha o versículo 26 diz todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso servo olha que coisa interessante seja vosso servo se nós quisermos de fato servir a Deus de coração devemos servir uns aos outros será que nós estamos dispostos a servir uns aos outros às vezes é fácil se eu perguntar a maioria vai levantar a mão sim pastor estou disposto se eu falasse assim você está disposto a servir a Deus claro com as duas mãos mas eu digo assim olha sábado que vem tem uma mudança seis horas da manhã para a gente fazer pastor infelizmente não vai dar estou desesperado de vontade de ajudar mas realmente eu já tenho um outro compromisso na minha agenda não é André? às vezes uma vez que o André ele fala assim pastor eu estou louco para ir sábado que vem vai viajar se der para adiar a passagem falar assim olha vamos nós precisamos descarregar um caminhão de de pedra pastor esse não é o meu dom esse não é o meu chamado não é verdade? pastor infelizmente eu não posso Jesus disse que um homem foi dar uma festa e mandou seus empregados prepararem a festa e quando a festa já estava pronta disse agora vamos chamar os convidados e os convidados começaram a dar desculpas e os convidados e os convidados começaram a dar desculpas um disse assim olha não vai dar para mim na sua festa porque eu me casei porque eu estou em lua de mel e estou em lua de mel o outro disse eu comprei uma junta de bois e vou examinar essa junta de bois o outro disse eu tenho uma outra ocupação eu tenho outra coisa para fazer e aí disse que o dono da festa se indignou e ele disse assim olha agora saiam pelas ruas meus empregados e convidem os cegos os coxos e os mendigos e tragam eles e tragam eles para a festa tem um banheiro aqui dê um banho neles tem roupa nova dê roupa nova para eles e vamos fazer a festa interessante isso não é verdade por que porque de fato a festa não deixa de acontecer porque nós nos indignamos uns com os outros ele disse os convidados não eram dignos é muito interessante essas coisas porque nós precisamos a olhar nós mesmos irmãos a bíblia diz que se nós julgássemos a nós mesmos nós não seríamos condenados com o mundo isso significa o seguinte que nós olhássemos para nós mesmos bem cuidadosamente e corrigíssemos os nossos defeitos não seríamos condenados com o mundo o que significa dizer que não basta dizer eu sou não basta dizer eu quero não basta você falar bonito o que mais importa é você agir de acordo com a vontade de Deus deixar que Deus use quem Ele quer às vezes nós não percebemos que essas coisas elas nos impedem de desfrutar o melhor de Deus talvez você esteja pensando ah pastor mas essa parte são para os crentes mais frios são para os crentes mais novos que ainda não têm muita experiência com Deus mas eu vou te mostrar uma outra situação interessante talvez existem pessoas que ficam indignadas porque Deus está usando o outro mas quem é você para Deus usar você quem é você para Deus te usar com unção e agora o César só quer ser o ungidão não agora porque o outro lá começou a profetizar e acha que é o profeta Deus usa quem Ele quer e Deus usa as coisas que não são para confundir as que são abre a sua Bíblia em João esse exemplo aqui é incrível João capítulo 3 em João capítulo 3 a gente só lembra de Jesus falando com Nicodemus mas tem uma outra história diferente aqui a partir do versículo 22 diz assim João 3 22 depois disto Jesus com os seus discípulos foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava quantos já ouviram dizer que Jesus também batizava as vezes a gente só ouve dizer que João batizava mas esse texto está dizendo que Jesus foi para outro lugar com os seus discípulos e o que ele estava fazendo ele também estava batizando as pessoas aí no versículo 23 diz que João estava também aqui diz em um outro lugar em Non junto a Salim porque havia ali muitas águas e vinham as pessoas vinham a ele e eram batizadas o versículo 24 diz que João ainda não tinha sido lançado na prisão aí então houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação agora preste atenção no versículo 26 os discípulos de João que haviam tido este questionamento com alguns judeus eles vêm para falar com João e olha o que eles falam com João e foram ter com João e disseram-lhe Rabi aquele que estava contigo além do Jordão do qual tu deste testemunho ele o batizando e todos vão ter com ele olha que coisa interessante os discípulos de João estavam com ciúme de João por quê? porque João foi quem batizou Jesus e agora Jesus também estava batizando e também tinha discípulos parece briga de pastor muito embora os pastores aqui não estavam brigando mas os discípulos deles estavam brigando aquele que tu batizou também está batizando será que pode? é possível? o questionamento deles não era se as pessoas se estavam arrependendo se as pessoas estavam sendo salvas se as pessoas estavam sendo transformadas a preocupação deles era que a igreja de Jesus estava crescendo todo mundo está indo para lá em outras palavras o que vai acontecer com a nossa igreja? irmãos às vezes nós temos o mesmo tipo de comportamento você já viu a igreja nova que abriu? diz que o louvor lá é uma benção e você viu que tem gente indo para lá e o pastor batizou 55 essa semana e a gente e essa igreja está mal o que está acontecendo? será que o pastor está em pecado? agora eles estavam falando de quem? Jesus se falaram assim de Jesus imagina que não falam do pastor Lamarck qual é o problema nisso irmãos? o problema é que nós não podemos ter esse tipo de comportamento às vezes a gente fica chateado quando um colega de trabalho recebe um aumento você sabia que o Charlie agora vai ganhar uns 100 mil dólares a mais do que eu? isso é inadmissível imagine o Márcio vai comprar uma casa melhor do que a minha ai senhor acho que tem alguma coisa errada comigo tem misericórdia senhor o que está acontecendo eu preciso ganhar mais do que o irmão eu preciso ganhar mais do que o irmão ou então Deus está usando o outro você mais ai senhor por que tu não me usa? por que tu não me usa? por que tu não eu também quero profetizar eu também quero isso eu também quero aquilo pare com isso sabe por que? a Bíblia diz que João não operou nenhum milagre mas sabe o que Jesus disse dele? entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista que coisa interessante ele era tido por profeta mas não operava milagres ele era um homem de Deus mas não operava milagres ele não transformou água em vinho ele não transformou água em vinho às vezes nós pensamos que o outro é maior do que nós ficamos preocupados com isso não cada um contente-se com a sua porção busque a Deus se alguém está crescendo no seu lado abençoe a vida dele se alguém está ganhando mais do que você não fique com raiva porque você orou por ele dê glória a Deus que Deus ouviu a sua oração fala assim irmão agora ora por mim por mim eu quero essa unção eu quero ganhar um pouquinho mais é só uma forma de dizer é porque às vezes nós nos vestimos a nossa espiritualidade e escondemos a nossa carnalidade o que nós precisamos é deixar que Cristo cresça olha o que que João respondeu irmãos olha só preste atenção no versículo 27 João respondeu e disse o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu você pode falar esse versículo para a pessoa que está perto de você o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu entende isso coisa alguma coisa alguma isso envolve tudo quem é que dá as coisas é Deus quem é que chama é Deus quem é que constrói é Deus quem é que te dá sabedoria é Deus se você está lutando lutando com o seu trabalho está lutando na sua vida espiritual não culpe os outros pelos seus problemas fale com Deus busque a Deus ore a Deus mas não busque a Deus para se orgulhar busque a Deus para fazer as obras de Deus se o seu grupo a sua célula não cresce lance isso nos pés do Senhor não se preocupe todas as coisas tem um tempo determinado por Deus ai pastor acho que sei não acho que eu vou desistir sabe que é melhor do que zero é ou não é verdade ai você está querendo trocar três ou quatro pessoas do seu grupo por zero é assim se você tem três ou quatro pessoas no seu grupo e você quer desistir você está querendo trocar por zero e depois que você desiste você vai ficar com aquela sensação de fracassado isso não é para mim é para você mas cada um na medida que Deus dá sabia que Deus tem uma medida para cada um de nós e para finalizar um dia Deus chamou Moisés está em números capítulo 11 essa história Deus chamou Moisés e ele disse assim olha eu vou levantar pessoas para te ajudar e Deus então falou com ele ele foi lá chamou setenta anciãos setenta líderes do povo preste atenção nessa história porque ela nos ensina e aí diz a Bíblia que Deus tirou da unção do espírito e estava em Moisés e lançou sobre os setenta e diz que eles profetizaram uma vez e nunca mais entretanto dois deles continuaram a profetizar estavam cheios do Espírito Santo e aí Josué o servo de Moisés foi reclamar com Moisés e foi para compreender com Moisés que negócio é esse tem dois lá que continuam profetizando sabe o que foi que Josué falou para Moisés proíba eles de profetizar Moisés olha a ideia irmãos o Espírito Santo estava lá abençoando enchendo e Josué diz proíba eles de profetizar Josué falou para Moisés proíba Joshua told Moses proíba eles de profetizar e sabe qual foi a resposta de Moisés você está com ciúme Josué eu gostaria que todos em Israel profetizassem eu digo o mesmo eu quero que todos nessa igreja sejam cheios do Espírito eu quero que todos prosperem eu quero que todos sejam cheios de Deus que preguem com unção que os grupos multipliquem que Deus os abençoe e os faça prosperar e esse é o meu desejo e quando todos nós desejamos a mesma coisa sabe o que acontece onde há o Espírito de Deus ali a liberdade isto é unidade o Espírito de Deus atua onde há unidade nós não podemos pensar de maneira nenhuma que somos melhores do que ninguém entretanto não podemos ter atitudes como estas pessoas tiveram o filho mais velho não queria entrar em casa porque ele achava que era injusto não perca a bênção de Deus porque Deus está abençoando outras pessoas fale com Deus você veja o que o pai disse para o filho ele disse meu filho você está sempre comigo e tudo que é meu é teu olha que coisa interessante é assim que Deus nos trata não se incomode se outros estão prosperando no seu ministério talvez muitos estão sendo levantados porque você não se levanta talvez você já teve oportunidades e desprezou as oportunidades eu já vi muitas pessoas que chegaram e disseram pastor eu quero fazer alguma coisa na igreja eu quero cantar outro diz eu quero servir com as crianças outro diz eu quero servir nem que seja na cozinha aí no primeiro desafio pastor está aqui esse não é o meu ministério não faça isso você quer encontrar seu ministério seja disposto a servir você não precisa aparecer Deus vê você Deus vê o seu trabalho ele diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das suas mãos você sabia disso a Bíblia diz que os lugares às vezes que nós damos mais honra são os lugares de menos honra e às vezes os lugares em que nós achamos que não tem muita honra são os lugares mais honrados quando alguém aparece na televisão talvez para cada pessoa que apareça na televisão tem pelo menos cinco ou dez pessoas de trás daquela pessoa trabalhando um com uma câmera outro operando uma luz outro operando o texto que a pessoa vai ler outro providenciando todas as outras coisas e assim é que as coisas acontecem nas coisas de Deus também não é diferente quando Deus está operando tem muitos orando uns estão intercedendo outros estão servindo outros estão amando outros estão fazendo o trabalho que muitos não querem fazer e assim as coisas de Deus acontecem o que você quer o que você está procurando servir a Deus ou servir ao homem fique com essa pergunta vamos ficar em pé Deus tem uma festa acontecendo agora mesmo por muitos filhos que estavam perdidos mas que voltaram ele está esperando você também voltar ele está esperando você para te dar um anel para te dar uma roupa nova para te honrar e o mais interessante eu quero que você saiba não importa o que você fez o que importa é que o Pai te ama nessa história a figura do Pai representa Deus ele está de braços abertos não se importe com o que talvez o irmão mais velho vai pensar de você esses dias eu conversava com uma pessoa eu estava desafiando essa pessoa dizendo Deus tem um plano na sua vida um plano de ministério eu disse você precisa se preparar para o ministério e a pessoa me disse assim sabe qual é o meu problema é que eu tenho medo do que vão dizer de mim uns vão dizer que eu já tentei tudo na vida e depois que nada deu certo então agora eu quero ser pastor eu disse para essa pessoa você sabe o que eu já enfrentei você sabe o que eu já enfrentei sabe o que eu já ouvi as pessoas dizerem tudo isso que você está dizendo é muito mais mas sabe o que eu decidi que eu não vou deixar ninguém estar entre mim e o que Deus tem para mim o que você quer agradar os outros ou ser feliz com Deus você quer que Deus mostre para você o plano que ele tem para sua vida tenha a coragem de entrar na presença dele esqueça o resto se você fosse o filho pródigo o que você faria se soubesse que seu irmão estava do lado de fora reclamando se você sabia que seu irmão estava do lado de fora reclamando você ia sair da casa do seu pai ia embora de novo e ia dizer eu não vou ficar aqui porque meu irmão está chateado comigo às vezes nós fazemos isso não vou para a igreja porque o irmão está me olhando de banda não vou ser crente porque a minha mãe vai ficar muito brava comigo e aí vai desprezar Deus por causa da sua mãe se você tomar um passo de fé sabe o que vai acontecer Deus vai salvar você sua casa sua mãe seus irmãos vai transformar sua vida é isso que ele tem para você quero convidar você se você nunca tomou uma decisão na sua vida dizer assim Deus eu quero te conhecer eu quero entrar na tua presença eu quero que você seja corajoso e levante a sua mão se você quer ter essa experiência com Deus se você nunca fez isso e quer experimentar isso é uma experiência sobrenatural sabe por que é sobrenatural porque você você faz isso por fé no momento que você faz isso seus olhos espirituais são abertos e Deus começa a mostrar para você todos os planos que ele tem para você e ele diz na palavra dele eu é que sei os planos que eu tenho para você pensamentos de paz e não e não de mal para dar para você o fim que você espera você quer aceitar Jesus você que nunca fez isso quer fazer isso levante sua mão Deus quer entrar na sua vida seja corajoso se você quiser esse é o momento confessar a Jesus é uma expressão em que você está dizendo eu te aceito publicamente eu não tenho vergonha de ti a maioria de nós já fizemos isso um dia eu nunca me arrependi pai eu quero orar nessa noite que a tua palavra produza que cresça que dê frutos que gere salvação pai revela-te Senhor abre um pouco da cortina e mostre tua glória tua graça teu amor teu poder tua salvação tua salvação vem encher o nosso coração a nossa alma a nossa alma vem renovar vem renovar tira a tristeza Deus a angústia a depressão Deus nós não estamos pedindo dinheiro nós não estamos pedindo por coisas tudo o que nós queremos Deus é a tua presença é a tua presença que restaura nossa vida que traz paz ao nosso interior pai eu quero deixar essa palavra ministrada pregada o coração de cada um nessa noite que possamos Senhor ser abertos para a festa que tu tens eu te louvo te exalto em nome de Jesus amém 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 adore a Jesus nesse momento aleluia aleluia vamos adorar o Senhor vamos cantar uma canção uma canção que diz assim no coro diz eu me rendo aos teus pés é tudo o que eu preciso para viver eu me lanço aos teus braços onde eu encontro meu refúgio Jesus 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 vamos cantar essa canção ela começa vamos lá abre a tua boca tudo vem de ti tudo vem de ti e tudo está em ti aleluia por ti vou caminhar tu és a direção o sol a me guiar tudo pode passar aleluia seu amor jamais me deixar sempre a desistir novo amanhã preparado preparado pra mim preparado se você quiser um envelope e quiser pra entregar seu dízimo sua perda levante sua mão cai pra entregar a ti eu vou clamar por tudo vem de ti tudo está em ti tudo está em ti por ti vou caminhar tu és a direção o sol a me guiar tudo pode passar teu amor jamais me deixa sempre a desistir novo amanhã preparado pra mim preparado pra mim preparado preparado eu me rendo aos teus pés és tudo o que eu preciso pra viver eu me lanço eu me lanço teus pés és tudo o que eu preciso pra viver eu me lanço eu me lanço teus braços onde encontro meu refúgio meu refúgio Jesus meu Jesus meu eis-me aqui eis-me aqui somente as vozes Jesus Jesus Jesus, eis-me aqui. Abre o teu coração. Jesus, Jesus, meu Jesus, eis-me aqui. Se você está aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, e você precisa de se reconciliar com Deus. Você sente que você se afastou de Deus. E você quer fazer isso dessa noite. Quero te convidar a fazer isso nessa noite. Fazer uma reconciliação oficial com Deus. Dizer, Deus, me perdoe. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero voltar para a casa do Pai. Tem alguém aqui que sente esse desejo. Sente que está afastado de Deus. Que precisa voltar para Deus. E você precisa voltar para Deus. esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Essa é a sua hora. Deus está esperando de braços abertos para te receber. Se há alguém aqui nessa noite, não deixe passar essa oportunidade. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui. O que vai acontecer com você daqui. Amanhã, ou depois, ou no dia depois. Se você quer, esse é o momento. Se você quiser, essa é a sua hora. Faça isso. Faça isso. Assuma um compromisso com Deus. Faça um compromisso com Deus. Um compromisso oficial com Deus. Ele ama você. Ele ama você. Ele espera por você. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Fale você com Ele. Você fala com Ele. Eu te desafio a falar com Ele. Eu te desafio a falar com Ele. Ah, será que Deus existe? Oh, Deus existe? É o que você está pensando agora? É o que você está pensando agora. Por que o pastor manda eu falar com Deus? Por que o pastor me diz falar com Deus? Experimente. Prova-se. Você só pode saber o sabor da água se provar. Você só pode se você não experimentar. Se você não experimentar. De nada adianta. Não há problema. Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Manifestou o Seu amor. Ele manifestou o Seu amor. Ele deu a Sua vida. Ele deu a Sua vida. Para que nós pudéssemos ter salvação. Para que nós pudéssemos ter salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus. é o que eu preciso para viver. Eu me rendo aos Teus pés. É tudo o que eu preciso para viver. Eu me faço, eu faço, eu faço, sou quem encontro o meu perfugio, Jesus. Eu queria orar agora, para você que quer receber oração. Para você que tem algo na sua vida. Você precisa de oração, você precisa de oração, por saúde, qualquer outra situação, nem à frente eu quero impor as mãos sobre você nessa hora. Eu quero colocar as mãos sobre você. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Jesus. Eu me rendo aos Teus pés. Eu me rendo aos Teus pés. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço Teus versos vão Encontro o meu refúgio Jesus Eis-me aqui, Senhor Jesus É um nome lindo Eis-me aqui, Senhor Oh, meu Deus A Ti eu vou clamar A Ti eu vou clamar, Jesus Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor Jamais Jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus traços Eu me lanço aos Teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus pés Eu me lanço aos Teus pés Jesus Meu Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Entra na minha casa Eis-me aqui Oh Aleluia Aleluia Jesus Jesus Restaura, Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Envia-me Jesus Eu me rendo a Ti, Senhor Eis-me aqui Oh Lift your hands and sing Jesus I'm here Jesus I'm here Jesus I'm here Eis-me aqui Eis-me aqui Come to rescue me I'm here, Jesus 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 Nome precioso Eis-me aqui Tu restaura Tu restaura Senhor Jesus 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 Oh Senhor Jesus Oh Oh Eis-me aqui Eu vou aclamar Meu Jesus Meu Jesus Aleluia Amém, queridos Amém, queridos Levante suas mãos Dê graças a Deus Deus Dê graças a Deus Deus Obrigado por esta noite Obrigado Senhor Obrigado Senhor Teu povo Senhor Pai Multiplica Teu povo neste lugar Traz vitória Traz respostas das orações Traz respostas das orações Deus Amém Deus Eu amo Nós esperamos em Ti Senhor Bendito seja o Teu nome Pai que o amor de Deus A graça do Senhor Consolação do Espírito Santo de Deus Seja com os Filhos de Deus De a eles, oh Pai, as suas necessidades De a eles experiências contigo, Pai Fala com cada um, Senhor Revela-te a eles, Pai Faz uma obra grandiosa Eu te louvo, te exalto Em nome de Jesus Obrigado, Pai Pelos que entregaram seus ofertas e dismos Que a tua promessa se cumpra sobre eles Levanta, Pai Teu povo Os missionários Levanta obreiros Líderes, pastores Profetas Neste lugar, Senhor Faz a tua obra Em nome de Jesus, Pai Nunca deixe, Deus Que nós Sejamos um impedimento Na tua obra para as outras pessoas Mas que sejamos bênção Usados para a tua glória Em nome de Jesus Amém Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco A New Generation Terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor Escreva para nós e compartilhe conosco Como este serviço de transmissão Tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe Com uma ótima semana Thank you very much for watching another service with us New Generation will have great satisfaction in getting to know you better Write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family God bless you with a wonderful week Perform me So I Amém.